No âmbito da disciplina Processos de Gestão do curso de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra foi realizada uma noite de fados. Dinamizar culturalmente o Departamento de Engenharia foi o objetivo proposto para esta noite. Dinamizar culturalmente o espaço Polo II da Universidade de Coimbra foi um dos objetivos da segunda noite de fados do Departamento de Engenharia Informática O espetáculo contou com a participação de alguns grupos de fado entre os quais o grupo Alma Mater, Paulo Soares e a Escola de Guitarra de Viola e do Fado Coimbra e o grupo de fados dos antigos orfinistas. Dois dos grupos nascem da Escola de Guitarra, da Viola e do Fado em que a pessoa responsável é o Paulo Soares. O grupo Alma Mater é conhecido, já tem nome na cidade de Coimbra em que um dos elementos também foi aluno de Informática e o grupo dos antigos orfinistas. Viola da esquerda, Carlos Caiado Guitarra Otávio Sérgio Guitarra Paulo Soares Ou melhor, Jojo Guitarra Espanhola Ou Viola Ni Ferreira José Miguel Batista As condições são ótimas As rôndolas estão a funcionar lá em baixo O luar está maravilhoso O luar está maravilhoso E nós, 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 nós Vamos ver O luar está maravilhoso Os teus olhos não são Deus São tuas Ave Maria Os teus olhos não são Deus Acho interessante este tipo de iniciativas Acho que é muito importante Tanto para aqueles que participam nelas como aqueles que vêm, que assistem E acho que foi uma brilhante noite Estiveram todos muito bem Amargura Se tocaram alguns temas antigos de Coimbra Alguns mais recentes também Onde se verificou que a guitarra de Coimbra está cada vez mais dinâmica Com esta escola, com estes alunos a tocar Houve aqui várias gerações de cantores e de guitarristas Foi uma noite agradável Eu te canto, Coimbra, sem idade Eu te canto, Coimbra, sem idade A torre no alto Rasguei os passos Dá sonho De rio E enlace E nesta hora Pequena 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 Em que mal Te posso olhar Já o meu coração Se envenenha Pequena De saudade De querer Ficar Deus, amor Que eu tanto me dai Eu sei A saudade vai ficar Amém É Amém 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 Música Obrigado.